O dia dos irmãos Cosme e Damião é comemorado para as pessoas de religião católica neste dia 26 e para candomblesistas e ubandistas no dia 27, este sábado. E para isso a gente veio aqui no Só Alegria conferir o que tem de melhor para a comida baiana. Quiabo está custando 10 reais o quilo. É um produto que nesse período aumenta assim devido a fornecedores aumenta lá e a gente não tem outra escolha, tem que aumentar aqui também. Tomate, cebola, coentro está quanto? Tomate 5 reais o quilo, cebola 6 o quilo. Coentro a partir de 2 reais, caramacinho, tudo fresquinho, coisa boa. E o Dendê que não pode faltar? Dendê não pode faltar não. Dendê está custando 15 reais o litro. Camarão barato, castanha barata, quiabo, tudo no preço bom. A gente está aparecendo para comprar o camarão, quiabo, dendê, leite de coco, momento bom.